Não ame o mundo Não ame as modas, as mentirinhas Nem as pinturas e as piadinhas Nem as novelas que estão passando Pra todos nós o Senhor está falando Pra todos nós o Senhor está falando Não ame o mundo, nem o que no mundo há É um conselho pra quem quer no céu entrar Diz a palavra, dar ouvido e atender Para o Senhor é melhor que sacrificar Não ame o luxo, nem o dinheiro Não ame a fama, nem ser primeiro Não ame a gíria, falar profano É o Senhor que está nos avisando É o Senhor que está nos avisando Não ame o mundo, nem o que no mundo há Você é luz, eu sou luz, vamos brilhar Então vereis outra vez a diferença Pois muito em breve a igreja subirá Ame a palavra, a sã doutrina Ame os obreiros que o bem ensinam Ame a Jesus que se humilhou Pra nos salvar, sua vida entregou Pra nos salvar, sua vida entregou É o Senhor que está nos avisando Ame o Senhor que está te animando Ame o Senhor que está nos avisando Ame o Senhor é o Senhor que está te animando O que é isso?